Agora tudo sobre o caso do Vitor, da dupla Vitor e Léo, acusado de agredir a esposa grávida. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, logo após o término do Balanço Geral. Fabiola Raipert, jornalista, muito bem informada, tem informações exclusivas, tem informações novas sobre o assunto. E durante o programa ela recebeu uma informação de que a mulher do Vitor, que foi a delegacia Apoliana, não está mais na casa dos pais. Ela saiu da casa dos pais para onde ela foi. Fabiola já vai contar. Fabiola, você quer começar por onde? Então, olha, na sexta-feira, na hora que a gente estava terminando o programa, não deu nem tempo da gente falar aqui, eu recebi uma ligação de que a Apoliana tinha ido à delegacia lá em Belo Horizonte. E lá na delegacia ela disse que o Vitor a derrubou no chão e a chutou. E ela foi impedida por um segurança e pela irmã dele de sair do apartamento. E uma vizinha ajudou, mandou o elevador lá para o andar deles para ela poder fugir. Ela ficou um tempo lá dentro sem poder sair. E o que aconteceu? No dia seguinte, eu soube que ela foi para Campinas, interior de São Paulo, para a casa dos pais. Agora já no sábado, na sexta ela passou na delegacia. Ela saiu da casa e foi na delegacia. Foi para a delegacia. Na delegacia ela registrou o boletim. De agressão. Isso, de agressão. E fez o exame. Isso, fez o exame de corpo de delito. Ok. E aí, no sábado, ela foi para Campinas, para a casa dos pais. Porque foi pedir ajuda lá. Foi lá se esconder, pedir apoio da família, né? Quem está me contando tudo isso é uma pessoa da família, viu? E aí, no domingo, todo mundo até ficou espantado. Ela apareceu com uma carta. Espera aí, espera aí, espera aí. Ela apareceu com uma carta após uma informação que mexeu com o domingo. Sim. Ele, ele, o, o, o Vitor foi afastado do programa infantil lá que ele participa, que é o The Voice Kids. Ele é um dos jurados, junto com o Léo, o irmão dele. E ele foi afastado desse programa. Ele está dizendo que pediu para sair, mas a informação que me chegou é que ele foi afastado. Aí, ela escreveu essa carta e publicou na rede social dela. Mas olha que curioso, a carta está com data de 2016. Dá uma olhada lá, ó. Fevereiro de 2016. Dá para colocar aqui. Ela errou ainda, né? A data. Olha lá. É possível. Joga no telão aqui que o Lombardi quer ler um trecho da carta. Isso, isso. Tem um trecho que a gente acha estranho. Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2016. É, mas eles falam que ela errou e... É, e arrumou a data. Prometem corrigir na mensagem seguinte. Ô, Fabiola, então, só recapitulando para o pessoal que está em casa. Ela consegue sair do apartamento, vai à delegacia, faz um boletim de ocorrência contra o marido, que é o Vitor, da dupla Vitor e Léo. Tudo isso na sexta. No sábado, ela vai para a casa dos pais. Vai para a casa dos pais. Em Campinas. Em Campinas. Ela sai de Belo Horizonte e vai para Campinas. Isso. Aí, à tarde, aparece essa carta aí. O que a gente está achando engraçado, né? Que eu estava comentando com algumas pessoas, que tem alguns termos jurídicos nessa carta. Olha, quando fala aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Em momento algum, considerei que tivesse ocorrido qualquer crime. Principalmente praticado por meu marido, Vitor. Tanto que falei em meu depoimento na polícia que não tinha interesse na apuração de natureza penal. Então... Ninguém escreve assim, né? Então, atenção, ela, a reviravolta no caso, é que depois de ir à delegacia, ela, através dessa carta, diz que não foi agredida. É, ela mudou. Ele disse que em nenhum momento bateu nela. Só que a repercussão foi no país todo. Sim. Todos os fãs estão comentando o assunto. Aí, Fabiola, ficou nesse impasse tudo isso acontecendo ontem. Isso. Ele pediu o afastamento do programa. Alguns dizem que ele foi afastado. Ele disse que pediu o afastamento. Ele disse que pediu. Ok. Depois vem essa carta com data de 2016, uma data errada, mas escrito Belo Horizonte. E ela não estaria em Belo Horizonte quando a carta foi feita. Não. Quando a carta foi feita, ela estava em Campinas. Campinas. Depois ela voltou para Belo Horizonte. Agora, traz as novidades de hoje. Ela não está mais em Campinas, na casa dos pais? Não está mais em Campinas, na casa dos pais. Só que tem uma coisa. E não sei se eles vão confirmar essa informação ou não, porque você sabe que tem muita coisa acontecendo aí e muita coisa vai ser negada. Inclusive, ela está negando o depoimento que ela fez à polícia. A família dela não está contente com essa situação. Não era para ela ter saído de Campinas. Eles queriam que ela ficasse lá. Você está querendo dizer que ela pode estar voltando para casa e eles podem reatar o casamento? É isso que eu fiquei sabendo, que as pessoas lá próximas a ela acham que ela vai voltar. Tanto que ela já saiu de Campinas. Agora, naquela carta, num trecho, ela disse que procurou a delegacia, ela estava em Belo Horizonte, procurou a delegacia de polícia porque ela não tem parentes em Belo Horizonte. Então, ela se sentiu sozinha. Ora, se tem a sogra, se tem a cunhada, se tem o marido em Belo Horizonte, está lá. Você vai pedir ajuda para a polícia? Estranho, está muito estranho isso aí. Você vai à polícia porque você está sendo ameaçado. Não é verdade? Sai da casa da sogra. Mas, olha, será que eles tiveram uma discussão e ela ficou com medo e foi... Procurou a polícia? Procurou a polícia? Não sei, não sei. A polícia é o extremo onde você vai. É o extremo onde você vai. Agora, e não teve uma vizinha que disse que ouviu o barulho? Então, aí ela mesma disse que a vizinha escutou a briga toda e mandou o elevador para o andar deles para ela poder sair de lá. E atenção, mesmo ela voltando atrás na palavra dela, o Fabíola, o caso vai continuar sendo investigado? Vai continuar porque a polícia falou que vai investigar agora. Não tem como voltar atrás. Como assim? Você veio aqui, disse que foi agredido, agora fala que não foi mais. E outra coisa, estão dizendo que a carta também vai ser investigada, viu? Só para arrematar, muita gente pode estar dizendo o seguinte, ah, vocês estão ali falando da vida dos outros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Discussão entre casal, a gente resolve aonde? Dentro de casa. Entre família. A partir do instante que vai para a polícia, com registro na polícia, procurando o Instituto Médico Legal, aí vira, com os celebridades, vira notícia pública. Vira pública. Muito bem, qualquer novidade, essa mulher aqui é muito bem informada, ela vai trazer aqui as notícias, é a Fabíola Raípert, ela que está na Hora da Venenosa.